Música Muito bem amigos do Grupo Supercon, estamos aqui com o Neville. Neville foi o melhor brasileiro no Monster Steck, acabou de cair, levou 26 mil dólares. Caiu na quinquagésima posição, foi isso? Foi em 47ª. 47ª posição, parabéns pelo teu desempenho. Obrigado. Conta como foi participar desse torneio aí, gigante, né? E o que você sente agora, ganhando dinheiro, pressa reta aí, como é que vai ser? Então, cara, o torneio foi tipo, a realização de um sonho meu, né? Porque eu fiz 21 no final do ano passado, então esse foi o meu primeiro evento do World Series. Eu cheguei no dia do Monster Steck, daí cheguei cansado, dormi pouco. Primeiro dia não passei muito grande, aí no segundo dia as coisas começaram a dar certo. E, putz, cara, tudo foi dando certo, no primeiro evento do World Series, comecei com o pé direito mesmo. Jogando perto, né? Mas, triste não estou, estou muito feliz pelo resultado. Você é um cara que joga online, joga poker profissionalmente, como é que é a tua história? Eu joga online, cara, eu profissionalmente mesmo comecei faz um ano e meio atrás, quando eu comecei a jogar para um time de poker em Curitiba, o Midas. Daí, a partir dali eu comecei a jogar profissionalmente, joguei um ano com esse time, daí depois comecei a jogar por conta mesmo e é isso. E o que vai jogar agora aqui no WSOP? Então, acho que o próximo evento que eu vou jogar agora vai ser o Mixed Max, né? Mixed Max que eu vou jogar. Vamos ver, e quem sabe o World Series, o V Event aí. Legal, legal. Neville, parabéns aí para você pelo teu trabalho, Brasil, muito orgulhoso de você. E boa sorte nos próximos eventos aí. Beleza. Obrigadão. É isso aí, o Super Poker continua cobrindo tudo aqui em Las Vegas.